R.P. Divulgações, Jesus em primeiro lugar 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 Pra eu não parar Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar És o meu alívio A força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir Se eu não desistir o motivo é porque sempre esteve aqui Nos piores momentos dizendo que nunca desiste de mim És o meu alívio Tudo que eu preciso vem aqui comigo pra eu continuar Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar És o meu alívio A força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir Se eu não desistir o motivo é porque sempre esteve aqui Nos piores momentos dizendo que nunca desiste de mim Pra onde eu irei e o que eu preciso só encontro em ti És o meu alívio És o meu alívio És o meu alívio Alívio DJ Crisinho Esse sim faz a festa RP Divulgações Jesus em primeiro lugar Uma coisa vou perdi Deixa eu ficar neste lugar Todos os dias da minha vida Uma coisa vou pedir Deixa eu ficar neste lugar Todos os dias da minha vida Uma coisa vou pedir Deixa eu ficar neste lugar Todos os dias da minha vida Uma coisa vou pedir Deixa eu ficar neste lugar Todos os dias Nós adoramos aquele que faz Vento aos seus anjos Nós adoramos aquele que faz Fogo aos seus ministros Nós adoramos aquele que faz Vento aos seus anjos Nós adoramos aquele que faz Fogo aos seus ministros Nós somos seus ministros Não negue o teu fogo Nós somos seus ministros Diremos queimar Nós queremos queimar Nós somos seus ministros Não negue o teu fogo em nós Nós somos seus ministros Queremos queimar Queremos queimar Uma coisa vou pedir Deixa eu ficar neste lugar Todos os dias da minha vida Uma coisa vou pedir Deixa eu ficar neste lugar Todos os dias da minha vida Uma coisa vou pedir Deixa eu ficar neste lugar Todos os dias da minha vida R.P. Divulgações Jesus em primeiro lugar DJ Crisinho Esse sim faz a festa R.P. Divulgações Respeita a pegada do ranqueiro Abençoado que é moral, menino Me escutas, mano? Nada é impossível para ti Nada é impossível Nada é impossível Nada é impossível Tens o meu mundo em tuas mãos Nada é impossível para ti Nada é impossível Nada é impossível para ti Tens o meu mundo em tua voz Creio que tu és a cura Creio que és tudo para mim Creio que tu és a vida Creio que não há outro igual a ti Jesus, eu preciso de ti Não há outro igual a ti Jesus, eu preciso de ti Uhul 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 Esse sim faz a festa RP Divulgações Será que eu tô vendo visagem? Ou essa música mesmo? Ei! E ao invés de julgar você disse Pra eu continuar tentando Tantas vezes achei ter perdido todas as chances Mas você nunca desistiu de me fazer crescer Quando eu já não tinha fé Você me colocou de pé Sem querer eu fiz o que não devia fazer Por querer você decidiu morrer só pra salvar minha pele É, é, salvar minha pele Você me fez ver que o meu erro não teve poder pra me definir Porque seu amor salvou a minha pele É, é, salvou minha pele Tantas vezes tentando acertar acabei errando E ao invés de julgar você disse Pra eu continuar tentando Tantas vezes achei ter perdido todas as chances Mas você nunca desistiu de me fazer crescer Quando eu já não tinha fé Você me colocou de pé Você me colocou de pé Sem querer eu fiz o que não devia fazer Por querer você decidiu morrer só pra salvar minha pele É, 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 salvar minha pele Você me fez ver que o meu erro não teve poder Pra mim é o meu erro não teve poder pra mim É o único que seu amor salvou a minha pele É, 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 salvou minha pele É, é, salvou minha pele Você me fez ver que o meu erro não teve poder pra me definir Porque seu amor salvou a minha pele É, é, salvou minha pele R.P. Divulgações Puxa meu tecla DJ Crisinho Esse sim faz a festa R.P. Divulgações Jesus em primeiro lugar Bem diferente das histórias que eu ouvi A minha história teve um começo no fim Quando o inferno pensou ter vencido Jesus tomou a chave que me fez cativo E esse amor refeito no fim eu tenho Que diferente das histórias de ter Na minha história tem seu amor E na vida real o maior vilão sobre meu Ganhar o mundo e perder a mim Está no domingo e não chegará ao fim E na minha luta do meu eu contra mim mesmo Os meus gigantes são os meus próprios desejos E o que sai contamina mais do que entrou Só Deus sabe o perigo de um homem sem amor Olhar pra luz é como olhar para um espelho É verde a glória que revela os seus defeitos Na vida real o maior vilão sou eu Na vida real o maior vilão sobre meu E esse amor refeito no fim eu tenho Que diferente das histórias de ter Na minha história Cristo é um bocinho E na vida real o maior vilão sou eu Ganhar o mundo e perder a mim Estar no caminho e não chegará ao fim E na minha luta do meu eu contra mim mesmo Os meus gigantes são os meus próprios desejos E o que sai contamina mais do que entrou Só Deus sabe o perigo de um homem sem amor Olhar pra luz é como olhar para um espelho É verde a glória que revela os seus defeitos Na vida real o maior vilão sobre meu Na vida real o maior vilão sobre meu Ser muito hard O 언제 Force speaker Minha 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 TG Crisinho, o melhor TG, segundo seu próprio pai RP Divulgações Pagueja e tal, papai Nasci A bagagem do passado E caitei E vi E percebi Que estou preso por erros que cometi Era eu Condenado Era eu Era eu Condenado Era eu Era eu Condenado Era eu Condenado Era eu Condenado Em meu lugar Hoje eu tenho vida Ele foi julgado em meu lugar Hoje eu tenho vida Escândalos Escândalos Amor Me encontrou Hoje eu tenho vida Escândalos Amor Me encontrou Hoje eu tenho vida RP Divulgações Puxa meu teclas Sim A bagagem do passado Eu caiquei Que estou preso Que estou preso por erros que cometi Era eu Era eu Condenado Era eu Era eu Condenado Era eu Era eu Era eu Contenado Era eu Era eu Ontem adorou Era eu Ele foi julgado em meu lugar Hoje eu tenho vida Ele foi julgado em meu lugar Hoje eu tenho vida E se a nosso amor me encontrar Hoje eu tenho vida E se a nosso amor me encontrar Hoje eu tenho vida Eu tenho vida Era eu Ontem adorou Era eu Hoje eu tenho vida 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.